Aula 2. Estrutura da matéria. Conteúdo. Competência de área 7. Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações, problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidades. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Habilidade 26. Avaliar implicações sociais, ambientais e ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais. Identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos. Hoje nós teremos no estúdio a presença da professora Carla Nunes com a química. Hoje vocês falarão da química e o tema da aula da professora Carla será estrutura da matéria. Tenham todos um ótimo aproveitamento, uma ótima aula. Interajam. Tirem as suas dúvidas de onde você estiver, dos cantos mais remotos, dos cantos mais próximos da capital, da escola aqui do lado do Centro de Mídias, da escola de todas as zonas de Manaus e de todos os municípios do Estado. E também de qualquer outro lugar que você queira encaminhar por chat, nós estamos aqui ao seu inteiro dispor. E com vocês a professora Carla Nunes com a estrutura da matéria. Não esqueça que sábado que vem nós teremos o aulão de física com o professor Newton Lima. E tenha uma boa aula. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia a todos do Amazonas, bom dia a todo o Brasil também que estejam participando. E principalmente o pessoal aqui da capital e o pessoal do interior. Professor, o professor está acompanhando aí na sala de aula, está ligadinho. Bom dia, professor. Obrigada por participar com a gente. A sua participação é muito importante também, assim como a dos alunos. Por favor, tem dúvida? Manda a sua dúvida para a gente. A gente vai ter hoje interação. Então, se tiver algum tipo de dúvida, anota com o professor. O professor já vai enviar para a gente. Envie a sua escola. É importante você enviar a sua escola de onde que você está assistindo a transmissão de hoje. Envie também a série que você está. Eu sei que os alunos já estão se preparando para a nossa prova do Enem. E aqui nós estamos justamente para fazer uma ótima preparação e para começar o nosso tema de hoje, que é estrutura da matéria. Vamos lá? As substâncias que nós temos na cozinha também não passam de substâncias químicas. Então, essas substâncias químicas nós encontramos também no laboratório. Então, encontrando no laboratório servem para que a gente analise a qualidade dessas substâncias, que a gente possa analisar a composição dessas substâncias e principalmente analisar qual seria a principal aplicação dessas substâncias. Na cozinha nós também vamos ter substâncias químicas. Vamos passar a conhecer ao longo do nosso estudo da química como essas substâncias vão interagir, como essas substâncias vão fazer diferença nas nossas vidas. Na próxima cartela, o que é matéria? Matéria, olha esse conceito, é muito importante. Por favor, anote no seu caderninho. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, nós temos aí a matéria que eu vou chamar de celulose, é a matéria que eu vou encontrar na cadeira e na tábua, nesses dois exemplos que nós temos aí. O corpo é uma porção delimitada da matéria. Já a substância é o tipo de matéria que vem a constituir esse corpo. Então, a substância que nós temos aí presente é a celulose. Essa celulose, ela constitui várias outras substâncias, porém, neste momento, ela está constituindo apenas a substância celulose sem nenhuma outra interação. Se houvesse uma tinta, ela já ia interagir com o titânio que está presente na tinta. Mas agora nós temos somente a celulose, considere somente a celulose como substância. O corpo vai ser a porção que eu posso fazer com essa madeira. Então, a madeira é uma manifestação dessa substância. O corpo é uma porção delimitada da matéria. Na próxima cartela, nós vamos observar agora o sistema. Um outro conceito muito importante que você tem que anotar aí no seu caderninho. O que é sistema? É uma porção delimitada para estudo científico. Então, essa porção delimitada para estudo científico, ela tem três tipos de classificação. Seria o sistema aberto, onde ocorre a troca de massa e de energia do meu sistema. Percebam que o meu sistema aberto aí é um sistema de copo, é um copo comum, que está com água e a água vem a ser a minha matéria. Nessa água, se eu agitar, se essa água sofrer algum tipo de agitação no copo, ela vai derramar, ela vai transbordar. Então, houve troca de massa e houve troca também de energia, quando eu estou falando da temperatura. Então, essa energia que eu estou falando para a temperatura, é se a minha água estiver gelada e essa temperatura, ela estiver sendo trocada com o meu sistema. Então, essa temperatura, ela pode estar alta ou pode estar baixa. Então, essa temperatura, dependendo do tipo de temperatura que eu esteja com a água, eu tenho também a troca de temperatura, a troca de energia. No outro sistema que nós temos como classificação, é o sistema fechado. Nesse sistema fechado, há apenas a troca de energia, só ocorre a troca de energia. Como ele é um sistema fechado, a tampa da garrafa ali, ela está fechada, o meu sistema fechado, ele não troca massa. Não há troca de massa, mas a troca somente de energia. Já no sistema isolado, nós temos aí, representando o refrigerador, não há troca de massa e não há troca de energia. Há a conservação da energia, ou seja, a conservação da temperatura. A temperatura, ela é constante, ela não é a temperatura ambiente que nós temos, então não há troca de energia, não há troca de temperatura naquele meu sistema que eu estou estudando. E também não há troca de massa, porque o meu sistema está fechado. Imagina que aquela minha garrafa, ela está dentro do refrigerador. Então, dentro desse sistema do refrigerador, não há troca de massa, a garrafa está fechada. E não há troca de energia, porque a temperatura está sendo mantida constante. Na próxima cartela... Estamos agora estudando o que seria fase e componente. O que é fase? Fase vem a ser cada uma das parcelas visíveis presentes no meu sistema. Então, considera que fase é tudo que eu possa identificar através da minha visão. Tudo que eu possa visualizar. Componentes. Seria cada uma das substâncias que estão presentes no sistema. Mas, atenção! Se eu estou produzindo aquele sistema, eu estou confeccionando aquele sistema, Então, eu sei exatamente quais são as substâncias que eu estou colocando dentro do sistema. Então, observando o nosso exemplo. Nós temos, nesse becker, gelo, água salgada e sal não dissolvido. No nosso becker, no nosso recipiente, nós temos gelo, água salgada e sal não dissolvido. Vocês estão enxergando, conseguindo visualizar a fase do gelo? Eu estou enxergando aqui que o gelo é existente no sistema. Eu estou enxergando a presença do gelo. A água salgada, eu sei que é água salgada porque eu preparei essa água com sal. Então, eu sei que o sal está ali presente. E no fundo, o sal não dissolvido, que seria o sal que é utilizado em excesso. Então, esse sal que é utilizado em excesso, ele vai se depositar no fundo. Então, eu tenho as fases do gelo, a fase da água salgada e a fase do sal não dissolvido. Já o componente, eu tenho a água salgada, que é a água mais o sal, mais o NaCl, o cloreto de sódio. O gelo, o gelo vem a ser o mesmo componente da água, porque gelo é água, ele só mudou de estado físico. E o sal é o cloreto de sódio. Então, quantas fases eu tenho aí? Eu tenho uma, duas, três fases. Fase do gelo, fase da água salgada e fase do sal não dissolvido. Quantos componentes eu tenho? Eu tenho a água, H2O, e eu tenho também o cloreto de sódio, que está presente no meu sistema. Na próxima cartela, eu tenho um esquema agora, dividindo os tipos de sistema em homogêneo e heterogêneo. Esse também é um conceito muito importante que você tem que guardar. Um sistema homogêneo é o sistema que só tem uma fase. Eu só consigo enxergar uma fase no meu sistema. Um exemplo que nós temos é como se eu tivesse um suco de laranja bem dissolvido. Então, esse suco de laranja, eu só estou enxergando o suco. Eu não consigo enxergar onde está a água, onde está o açúcar e onde está a polpa. Não consigo enxergar. Mas eu sei que eles estão presentes, eles fazem parte da minha solução. O sistema homogêneo, ele é dividido em substância pura, que é um só componente, e uma mistura homogênea ou solução. Na substância pura, eu só tenho um componente. Um exemplo é a água. Só tem água ali no meu sistema. Já na mistura homogênea ou na solução, eu tenho mais de um componente. Porém, todos eles estão dissolvidos. Eu não consigo enxergar mais de uma fase. A matéria também pode ser dividida no sistema, em um sistema heterogêneo, que seria um sistema que tem mais de uma fase. Ou seja, eu posso ter também uma substância pura, onde eu tenho um componente, que pode ser no formato sólido, líquido ou gasoso. E esses componentes, né, podem ser aí diferentes. Ou numa mistura heterogênea. Na mistura heterogênea do sistema, eu posso distinguir visualmente que eu estou tendo a presença de mais componentes, de mais fases no meu sistema. Então, no sistema homogêneo, só uma fase. No sistema heterogêneo, mais de uma fase. Na próxima cartela... Temos aqui o exercitando. Olha, já vamos começar exercitando aqui o nosso conhecimento. O primeiro sistema, muito bem respondido, óleo, água e gelo. Nós temos aí três fases e dois componentes, resposta certa. As duas cidades aí responderam muito bem. Já no segundo sistema, nós estamos observando a fase do gelo e a fase da água. Então, nós temos uma fase que é sólida e a outra fase que é líquida. Só confirmando, água gaseificada e gelo, nós temos ali a água e o gelo. Porém, a fase do gelo, ela é perceptível, nós estamos visualizando. Então, nós temos a fase do gelo e a fase da água. São duas fases, tá ok? Agora, água gaseificada é uma água com gás. Então, nós já temos a água como componente e nós temos o gás como outro componente. São dois componentes, então. Duas fases, dois componentes. Já o óleo, gelo e a água, nós temos aí a água salgada e o granito, nós temos um sistema heterogêneo também. Só que nesse sistema heterogêneo, nós vamos enxergar a fase do óleo, a fase do granito e a fase da água salgada, juntamente com o gelo. Então, nós temos um, dois, um componente, dois componentes, o cloreto de sódio, três componentes e mais o granito, quatro componentes. Para as fases, fase do óleo, fase da água salgada, fase do gelo e a fase do granito. Quatro componentes e nós temos também quatro fases, tá ok? Aqui no nosso sistema dois, é um sistema que é considerado heterogêneo. Por que ele é um sistema heterogêneo? Só confirmando. Eu estou visualizando a fase líquida, que seria a fase da água gaseificada. E eu estou também observando a fase sólida, que é a fase do gelo que está presente aqui, tá ok? Então, só para confirmar o nosso sistema heterogêneo. Na água gaseificada, nós temos água com gás dissolvido. Gelo, gelo é água, nós temos aqui o gelo flutuando na água. Mas é um sistema heterogêneo. Ele tem mais de uma fase, ele tem duas fases. Eu estou observando a fase do gelo e estou observando aqui a fase da água, ok? Só para esclarecer a dúvida, gente. Na próxima cartela, nós temos um exercício que diz assim. Em um becker com 100 ml de água, são colocados 20 ml de óleo vegetal, um cubo de gelo e uma barra retangular de alumínio. Qual das figuras melhor representa a aparência dessa mistura? Então, nós temos aí as cinco representações do sistema e uma delas é a correta. Uma delas representa muito bem a nossa questão. Qual é a resposta correta? No nosso quadro digital, nós vamos começar a resolver as nossas questões. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser que a gente explique mais detalhadamente, pode mandar a sua dúvida, peça para o professor mandar a sua dúvida também, tá bom? Mas aqui na nossa questão, houveram divergências entre a letra C e a letra E. Vamos explicar detalhadamente, diferenciando aqui, por que é a letra C ou por que é a letra E da questão. Qual é a resposta da questão? Vamos para o quadro na cartela. Por eliminação, gente. Na prova do Enem, se você for fazer uma questão por eliminação, você vai ganhar muito tempo para resolver as questões que são mais difíceis. Então, vá por eliminação, vá eliminando aquelas respostas que não tem cabimento, que você sabe que não é, tem certeza que não é aquela resposta, porque aí você já vai com uma maior probabilidade de acertar, tá? Eu vou começar pelo... Pelo alumínio. Só verificando aqui. O alumínio, ele vem a ser o nosso metal que é mais... Tem uma densidade maior, mais pesado. Então, pela lógica, se ele tem uma densidade maior, que é mais pesada, então ele vai para o fundo. Então, observando aí as nossas observações, observando aí as nossas alternativas, o que nós vamos perceber? Que na letra A, ele pode ser possível. Já na letra B, eu estou observando que a barra está flutuando, gente. Não, a barra não vai flutuar. Não vai flutuar. Já na letra C, eu estou percebendo que a barra de alumínio, ela está no fundo. Então, essa barra de alumínio que ela está no fundo, é uma probabilidade de que seja, tá certo? Então, essa probabilidade aí, da letra C, é uma forte candidata a ser a nossa resposta correta. Já na letra D, nós vamos perceber que a barra de alumínio, ela está aqui, gente, no meio do nosso sistema, opa, ela estaria aí se ela tivesse uma densidade intermediária. Só que eu estou vendo que a barra de alumínio, lembra comigo, o alumínio, ele é um metal. Então, ele é o mais pesado dos componentes que nós temos no nosso sistema, tá bom? É o mais pesado componente que nós temos no nosso sistema. Já na letra E, observe o gelo, estão enxergando aí direitinho o gelo? Olha onde ele está, o gelo. Já a barra de alumínio, ela tem uma densidade aqui sendo considerada intermediária. E isso a gente sabe que não é possível, não é possível. Por quê? Porque na barra de alumínio, eu pretendo que essa densidade seja maior de todos os componentes, então ela vai estar no fundo. Qual é a alternativa que pode ser? A ou então C. Todo mundo enxergou? A ou então C. Mas por que que não pode ser a letra A? Vamos observar a densidade do óleo? Pelo nosso senso comum, pela nossa experiência de vida. O óleo, ele é mais denso que a água. O que que acontece quando a gente mistura óleo com a água? Qual é a tendência? O óleo, ele vai flutuar. Então, como o óleo vai flutuar, eu sei que essa flutuação do óleo vai fazer com que o óleo fique na superfície. E não é o que está acontecendo na letra A. Na letra A, o que está acontecendo é que o óleo está embaixo, ele está no fundo do becker. A barra está no fundo também, ok. Confirmando. Mas o óleo deveria estar na superfície do becker, acima da água, porque ele é menos denso, ele tem uma densidade menor. Então, observando a letra C, nós vamos confirmar a letra C como resposta correta. Na letra C, nós temos aqui o óleo presente na superfície. Aqui nós temos também a barra de alumínio presente no fundo. Nós temos a água fazendo aqui, em conjunto com o óleo, o sistema líquido da minha densidade. E aqui nós temos o gelo. O gelo, se você lembrar, quando você coloca o gelo na água ou no refrigerante, o gelo flutua. O gelo fica ali na superfície boiando. Então, aquele gelo que fica ali na superfície, significa que ele tem uma densidade menor do que a densidade da água. Tá certo? Então, como ele tem uma densidade menor, ele vai flutuar. Só que ele não tem uma densidade tão menor quanto a densidade que nós temos para o óleo. Então, essa densidade que nós temos para o óleo, vai ser menor ainda de todos. Então, por isso, o óleo fica na superfície, o gelo fica no intermediário, a água vai ficar no fundo e mais ao fundo vai ficar a barra de alumínio. Então, marque a resposta correta. Marque no seu caderninho. A resposta correta é a letra C. Olha a pegadinha, gente. Olha, olha essa pegadinha. A barra de alumínio já serviu para a gente eliminar outros sistemas. Mas a chave foi verificar a densidade do óleo. Verificar onde é que o óleo vai estar após a constituição do sistema. Tá ok? E eu agradeço a participação das cidades. Eu agradeço a participação de todas as cidades que estão aí ligadas. E cadê o pessoal da capital também que não está participando? Vamos lá participar? Vamos lá? Na próxima cartela. Nós temos aí os fenômenos da matéria. Continuando o nosso sistema, o nosso sistema de estudo, os fenômenos da matéria. O fenômeno físico e o fenômeno químico são duas características que nós temos para classificar os fenômenos. O fenômeno físico, eu tenho uma mudança. Só que essa mudança é apenas de estado. Já no fenômeno químico, nós temos uma mudança também. Mas é a mudança de composição da minha matéria. Então, essa mudança de composição vai fazer com que a matéria se transforme. Então, essa transformação da matéria, ela está ocorrendo de forma que uma substância se transforma na outra. Essa é a chave, gente, para eu fazer uma melhor compreensão dos meus fenômenos. Fenômeno físico, eu só tenho uma mudança de sólido, líquido e gasoso. Já no fenômeno químico, eu vou ter uma mudança de composição dessa matéria. Eu tenho uma matéria que se transforma em outra matéria. Na próxima cartela, nós temos aí um exercitando. Então, cidades que estão aí com o nosso desafio em aberto. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Olhe o comando da nossa tarefa. Nosso desafio diz que preciso apenas da indicação das transformações que sejam químicas. Lembrando, qual é a transformação química? É a transformação onde eu tenho a mudança de uma matéria para outra. Então, se eu tenho a mudança de uma matéria para outra, eu tenho a transformação de uma matéria que se torna em outra matéria, é uma transformação química. Agora, se eu tenho uma mudança apenas de estado, é do sólido que foi para o líquido, é do líquido que foi para o gasoso e vice-versa, aí eu tenho uma transformação física. Na próxima cartela, nós temos as alternativas. Qual desses fenômenos, qual desses acontecimentos que ocorrem no cotidiano são fenômenos químicos? Olhe o comando da questão. O que a questão está me pedindo? Quais são os fenômenos químicos? No primeiro, aquecer uma panela de alumínio. É químico ou físico? Segundo, acender um fósforo. É químico ou é físico? Lembra que eu só quero os fenômenos químicos. Ferver a água. O que está acontecendo com a minha matéria? É um fenômeno químico ou físico? Quarto, queimar açúcar para fazer caramelo. É químico ou é físico? Caramelo, aquele que a gente derrama no pudim. O que será que acontece ali? Quinto, fazer gelo. Então, olha as alternativas A, B, C e D e E aí embaixo. Então, eu preciso saber se essas alternativas aí, qual dessas alternativas, corresponde à minha resposta correta. Na nossa cartela, nós temos os cinco fenômenos que foram observados no dia a dia. Então, primeiro, aquecer uma panela de alumínio. Eu te pergunto, é um fenômeno químico ou físico? É um fenômeno físico. Por que é um fenômeno físico? Porque para a panela de alumínio, ela nunca vai deixar de ser a panela de alumínio. Então, mesmo que ela sofra aquecimento, ela não vai ser a panela de alumínio modificada. Não, ela só sofreu um aquecimento. Esse é um fenômeno físico. Eu estou falando do 1. Se você puder anotar ao lado do seu caderninho aí, por favor, anote. Anote do lado do seu caderninho, tá bom? Já o segundo fenômeno. No segundo fenômeno, nós temos aí um fósforo. Acendeu um fósforo. Então, acendendo um fósforo, nós temos um fenômeno agora que vai ser químico. Por que ele é um fenômeno químico? Porque ele vai deixar de ser madeira e ele vai passar a ser cinza. Então, marca no teu caderno que esse é um fenômeno químico. Aqui no primeiro, marca também que ele é um fenômeno físico, tá? Já no terceiro fenômeno, nós temos aí ferver a água. Ferver a água significa que é um fenômeno que vai mudar de estado físico a minha matéria. Então, mudando de estado físico a minha matéria é apenas um fenômeno físico, tá ok? Então, a água não vai deixar de ser água. Vai estar fervida essa água, mas ela não deixou. Ela virou vapor também. Quatro, queimar açúcar para fazer caramelo. Queimando açúcar aqui para fazer caramelo, o açúcar, ele deixou de ser essa substância e virou uma outra substância, virou caramelo. Então, é um fenômeno químico, eita, já tem gente vibrando aí, que já viu que a dois e a quatro são as respostas corretas. Mas aí, na alternativa cinco, fazer gelo. Para fazer gelo, eu estou aqui modificando o estado líquido da água, a água estava no estado líquido, para o estado agora sólido. Então, houve uma solidificação. Então, para fazer gelo, a água não deixou de ser água, ela só mudou de estado. Então, mudando de estado para o gelo, é apenas agora um fenômeno físico. Me diga agora, na certeza, qual é a alternativa correta? É a alternativa B. Muito bem, marque na certeza. Alternativa B. Então, quem marcou a alternativa B, aí na cidade que não interagiu, mas está ligadinha, acertou a alternativa B, está correta, viu? Vamos lá para a próxima cartela? No dia a dia é, observando aí o comando da questão. No dia da prova do Enem, você tem que estar muito atento ao comando da questão. Verifique qual é o comando, o que a questão quer, e aí você grifa, você grifa o que a questão quer. Na questão anterior, a gente pediu o fenômeno químico. Químico, ok? Agora, na questão aqui da Universidade Mackenzie de São Paulo, nós estamos pedindo a questão do fenômeno físico. Então, o fenômeno físico que é observado agora no dia a dia será uma dessas alternativas. Eu quero que você observe, classifique e aí me diga qual é a alternativa do fenômeno físico que nós estamos procurando. Mas agora nós vamos verificar quem acertou e quem errou a nossa questão. Mas, pelas respostas, todo mundo acertou. Então, já está ficando fácil o nosso desafio, já estão ficando fáceis, né? Vamos lá? Para a alternativa que contém o fenômeno físico observado no dia a dia é... Eu vou ao quadro agora para verificar as alternativas. Na alternativa A, nós temos aí a queima de um fósforo. Então, a queima de um fósforo, será que ela é um fenômeno físico? Será que ela é um fenômeno químico? O que foi que você marcou aí na sua cartelinha? A queima de um fósforo é um fenômeno que é considerado como sendo químico. Por que ele é químico? Porque acontece, anote no seu caderninho, um fenômeno chamado combustão. Vou escrever aqui, combustão. É um tipo de reação onde eu vou transformar a matéria orgânica que eu tenho em outro tipo de matéria orgânica que a gente chama de cinza. Já na letra B, o derretimento do gelo, eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, essa passagem do estado sólido para o estado líquido, nós temos aí um fenômeno que é considerado como sendo físico. Eu tenho um fenômeno físico. Se eu tivesse uma mudança do tipo de matéria, eu teria um fenômeno químico. Mas como só houve mudança do gelo para um outro estado, o estado líquido, o estado da água, ela não deixou de ser água. Ela continuou sendo água, porém, líquida. Já na alternativa C, nós temos aqui a transformação do leite em coalhada. É um fenômeno químico porque eu estou transformando o leite em uma outra substância, que é a coalhada. Que é um processo chamado, anote aí no seu caderninho, fermentação. 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 Olha, aprendi mais essa, professora. Fermentação, a química está ficando muito fácil já para mim. Fermentação. Essa fermentação que nós temos aí, transforma uma substância em outra substância. Transforma o leite em coalhada. Fenômeno o quê? Químico. Vou colocar aqui no cantinho. Fenômeno químico. Na letra D, o desprendimento de gás quando se coloca sal de frutas em água. Gás que está aí sofrendo um fenômeno chamado de efervescência. Uma dica que eu te dou. Uma dica assim que eu te dou, que geralmente vem em provas de concurso, em prova de Enem. Quando a gente tem desprendimento, liberação, geralmente é por conta de uma reação química. Então, essa reação química que a gente vai fazer, ela tem aí uma característica de fenômeno químico. Então, essa efervescência, anote no seu caderninho, efervescência, é um tipo de reação química. Tá ok? Opa, faltou um acento aqui. É um tipo de fenômeno químico. Como nós estamos procurando apenas os fenômenos físicos, parece que é só a letra B mesmo, né? Mas vamos observar a letra E. O escurecimento de um objeto de cobre. Cobre, metal. Então, esse escurecimento significa que houve uma reação com esse cobre. Então, esse escurecimento é uma reação, anote no seu caderninho. É uma reação chamada de reação de oxidação. Oxidação. Então, essa reação de oxidação, ela vai caracterizar como tendo aqui o escurecimento desse objeto metálico. Então, é um fenômeno também químico. Anota no teu caderno, tá? Aqui também, na letra D, é um fenômeno químico. Qual é a alternativa que a gente vai marcar, então, gente? A alternativa que só tem o fenômeno físico. Ou seja, é a alternativa B. Marque na certeza. Eu fiz a análise, então eu tenho certeza do que eu estou marcando, professora. Então, eu tenho agora como alternativa B, como sendo a alternativa correta. Ok? Você aí que está acompanhando os nossos exercícios, por favor. O exercício está difícil, às vezes está um pouco difícil, mas é só ter um pouquinho de calma. É uma questão de calma para a gente fazer a nossa análise. Tá certo? Mas na próxima cartela, vamos seguir com o nosso tema. Na próxima, estrutura da matéria, agora nós vamos tratar das propriedades gerais da matéria. Essas propriedades gerais da matéria, elas caracterizam a substância, a nossa matéria, como tendo aí propriedades em comum. Então, essas propriedades, elas independem de qualquer substância. Elas estão presentes. Elas são genéricas. Elas são gerais. Na próxima cartela, nós temos a primeira propriedade. Vai ser a propriedade da extensão, que é uma propriedade genérica também, uma propriedade geral, onde o volume é que ele vai medir a extensão desse corpo. Então, verifiquem os livros que estão empilhados, os livros que estão um ao lado do outro. Você aí ao lado do seu coleguinha. Você ocupa um espaço. Então, aquele espaço que você ocupa, ele não vai ser ocupado por outro objeto, por outro tipo de objeto. Na próxima cartela, olha o nosso exemplo da inércia. O exemplo da inércia significa que a matéria tem a propriedade de se manter no movimento em que ela estava. Ela está em repouso? Ela vai ficar em repouso. Ela está em movimento? Ela vai ficar em movimento. Então, a massa mede a inércia de um corpo. O que é a massa? É justamente a densidade, aliás, a dimensão que eu tenho para medir a inércia daquele corpo. Então, se a gente está num carro, ou então num ônibus andando, se o ônibus frear, a tendência do nosso corpo é ir para frente. Então, como a gente tem uma tendência do corpo de ir para frente, é a inércia que está ali atuando. Tá ok? Na próxima cartela. Impenetrabilidade. Então, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo, simultaneamente, o mesmo lugar no espaço. Então, simultaneamente, o gatinho caiu aí no cesto de roupas e ele verificou que todas as roupas que estavam dentro do cesto caíram para fora do cesto. Então, ele não pode ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço das roupas. Ou é um objeto ou é o outro objeto. Os dois volumes não podem ocupar o mesmo espaço. Então, um não pode conter, um não pode entrar dentro do outro. Isso não existe essa incorporação. Tá certo? Na próxima cartela, a propriedade de compressibilidade. Então, a matéria, toda matéria, ela tem um certo grau de compressão. Então, existem matérias que têm um grau maior e umas têm um grau menor. Quando eu submeto a pressão a essa matéria, ela vai se contrair. Mas tem algumas matérias que são muito resistentes e é da propriedade do próprio objeto, da própria substância. Então, vamos ter o exemplo aí da seringa. O êmbolo da seringa está aberto e lá dentro eu tenho ar. Aí você me pergunta, mas professora, será que o ar, ele é matéria? Será que ele vem a ser matéria, esse ar? Pensa comigo, pense comigo. Se eu tiver uma bola de futebol, lá dentro da bola de futebol, eu tenho ar. Então, se eu tenho ar, eu posso encher essa bola com o ar. O ar, quando confinado, ele ocupa lugar no espaço. Eu tenho um pneu de carro, um pneu da bicicleta, da moto. Então, esse pneu, ele também vai ser cheio com ar. Então, como ele está cheio, o pneu está cheio, aquele ar, ele é matéria. Mas lembrando do nosso primeiro conceito lá na nossa cartela. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, ele ocupa lugar no espaço, ele é matéria. Mas aí você pergunta, mas o ar, ele tem massa? Sim, o ar, ele tem massa. O ar, ele tem uma massa chamada rarefeita, classificada como pouca. Então, rarefeita, eu tenho bem pouquinha massa. Porém, essa massa que eu tenho em pouquíssima quantidade, é considerada massa também. Então, o ar, ele é matéria. Ele tem massa, rarefeita, mas tem massa. E ocupa lugar no espaço também. Tá ok? Voltando para a cartela, no nosso exemplo, nós temos aqui o êmbolo sendo contraído agora, no segundo desenho. Nesse segundo exemplo, eu estou vendo que o ar é contraído, mas nem tanto. Então, ele tem uma propriedade de compressão, porém, não é totalmente comprimível. Então, toda a matéria, ela tem um grau de compressão, maior ou menor. A borracha, ela se comprime bem. Aquela borracha que você apaga o lápis, ela se comprime bem. Porém, aquela borracha, ela tem um limite diferente do lápis. O lápis, ele tem um grau de compressão muito pequeno. A grafite, muito, muito, muito pequeno. Então, em comparação com a borracha, a borracha tem uma compressibilidade maior do que a grafite do lápis. Na próxima cartela, elasticidade. É uma propriedade que a matéria tem de retornar ao seu formato inicial, ao seu volume inicial. Quando ela sofre, aí, algum tipo de força. No caso que seja compressão, que seja esticar, esticamento dessa matéria, um estiramento dessa borracha. Então, toda a matéria também tem um certo grau de elasticidade. Algumas tem mais, outras tem menos. Uma propriedade geral essa. Na próxima cartela, nós temos a divisibilidade. Na nossa imagem, na nossa figura, nós temos aí o martelo que vai quebrando a pedra em pedaços menores da matéria. Então, essa propriedade que a matéria tem de se reduzir em partículas menores, extremamente pequenas, é considerada divisibilidade. Mas, a matéria, ela não pode ser totalmente destruída. Ela pode ser transformada. Mas, ela não pode ser totalmente destruída. Ah, professora, mas vai ficar só o pó daquela pedra ali, se eu pegar o martelo e bater até quebrar toda aquela matéria. Mas, ainda vai restar o pó. Então, aquele pó também é considerado matéria. Na próxima cartela, nós vamos tratar agora das propriedades específicas. Nas propriedades gerais, são as propriedades que toda matéria apresenta. Nas propriedades específicas, são as propriedades que eu tenho a identificação. Eu posso variar essas propriedades, porém, essas propriedades, elas caracterizam uma matéria. Podem ser organolépticas, podem ser químicas ou podem ser também físicas. Vamos já diferenciar. Na próxima cartela, nós temos as propriedades organolépticas. Quais são essas propriedades organolépticas? São aquelas capazes de ativar os sentidos. Quais são os sentidos? Só lembrando, paladar, a visão, a audição, o olfato, o tato. Então, são esses sentidos que são ativados. No caso da matéria, são ativados cor, sabor e odor. Então, se eu tenho propriedades organolépticas distintas, eu consigo fazer essa diferenciação da minha matéria. A banana, ela tem um sabor. A laranja, ela tem um sabor mais ácido. A uva, a maçã, a pera, ela tem um sabor mais ácido também. Você consegue diferenciar buriti de açaí, por causa do gosto, por causa do sabor e por causa do odor também. Então, são duas matérias diferentes. São duas matérias que podem ser diferenciadas a partir da propriedade organoléptica. Olha aí, já aprendeu mais uma também. Na próxima cartela, nós temos uma outra propriedade específica chamada dureza, que ela é definida pela resistência que essa matéria oferece. Então, nós temos uma escala que é chamada dureza segundo MOSS. De acordo com o MOSS, que foi um pesquisador, ele classificou as substâncias em 10 níveis de dureza. Então, esses 10 níveis apresentam do menor para o maior a escala que eu posso ter de resistência ao risco, de resistência ao choque. Então, no nível 1, nós vamos ter aí a dureza nível 1, o talco. Essa substância talco, sim, aquela substância talco que parece com o gesso, mas o gesso já é um pouquinho mais dura. O talco é a substância que nós temos de menor dureza. Então, ela é uma substância muito delicada, muito fina. Já o gesso é uma substância um pouco mais resistente que o talco. E perceba que as nossas substâncias, elas vão aí progredindo de acordo com o grau de dureza. 3, calcite. Ela é um mineral que é encontrado na natureza livremente. 4, fluorite. Também um outro mineral. 5, apatite. Já é o grau médio, mediano, o grau de dureza que nós temos. Na próxima cartela, nós vamos ter o grau 6, que é a ortóclase, que também é um tipo de material. Grau 7, quartzo e alino, que é encontrado em Minas também. Que aí a gente já vai, a partir do 7, 7, 8, 9, 10, nós já vamos ter pedras. Que são chamadas também de gemas. Então, 8, já vai ser o topázio, que apresenta um grau de dureza, que é um cristal bem, bem amarelo. Chega até a ser alaranjado. 9, nós vamos ter uma outra substância chamada corindo e alino. Esse corindo e alino, ele tem um grau muito, muito alto de dureza. Mas o principal grau de dureza, o máximo que a gente tem, é o 10, que é o diamante. Então, um exemplo muito simples que a gente tem. Quando a gente encontra uma pedra lapidada, que a gente quer diferenciar. Será que essa pedra aqui, ela é diamante mesmo? Aí você vai pegar um diamante e riscar, porque diamante só risca diamante. Se eu tenho um grau 10, somente aquela substância vai riscar o grau 10. Somente o diamante risca diamante. Mas quando eu tenho um vidro, a gente percebe que qualquer substância vai riscar aquele vidro. Então, eu consigo perceber que aquele vidro que era vendido como diamante, na verdade, não é diamante. Não é diamante, não. E tem uma diferenciação também. Diamante e brilhante. Qual é a diferença? O brilhante, ele também é diamante. Porém, o brilhante, ele é polido. Ele é lapidado. Então, quando a gente retira o diamante da mina, ele é escuro. Ele parece mais com um carvão. Mas ele é precioso, sim. Se ele for passado, se ele sofrer uma lapidação, aí ele se torna uma pedra preciosa para ser colocado em joias, ser colocado em instrumentos cirúrgicos. Um outro exemplo também é uma serra de diamante, que é muito utilizada para fracionar, para cortar cerâmica. Aquela cerâmica que a gente coloca no chão. Então, aquela cerâmica, ela é cortada a partir de uma serra com a pontinha de diamante. Porque o diamante tem grau 10 e ele vai riscar todas as substâncias que a gente pode encontrar como sendo a mais dura. Ele é o mais duro. Entendeu? Na próxima cartela, nós temos uma outra propriedade que é chamada de brilho. Então, tem substâncias que têm um grau de brilho e tem outras substâncias que não apresentam. Que a gente chama de substâncias opacas. Então, o brilho é a propriedade que a substância tem que faz com que aquela substância, aquele corpo, venha a refletir a luz de um diferente modo. Então, esse brilho, ele pode ser adquirido, ele pode ser polido, essa substância, essa superfície pode ser polida. E aí, a gente adquire um brilho essencial. Um exemplo que a gente tem é o aro da bicicleta, é o aro da motocicleta também. O aro da moto, o metal que está ali, o metal cromado que está ali, ele recebeu um tratamento, ele recebeu um polimento, ele recebeu uma camada de cromo. Onde, aquele brilho característico, até mesmo para a proteção daquela substância que está lá dentro, que é o ferro, aquele ferro recebeu aquele polimento. Então, aquele brilho é característico do cromo. Porque a gente sabe que o ferro, ele tem um brilho. Ele é um metal, ele vai ter um brilho. Porém, esse brilho, ele não é tão aparente quanto o brilho do cromo. Na próxima cartela, nós temos a maleabilidade. A maleabilidade é aquela propriedade onde eu vou ter a matéria como sendo moldada. Então, essa minha matéria que venha a ser moldada, ela pode fabricar diferentes tipos, pode ser fabricada diferentes tipos de objetos. Então, essa é uma propriedade importante que nós temos, porque existem matérias que podem ser usadas para determinados fins e outras que não servem. Nós temos aí o exemplo na nossa cartela, nós temos o exemplo da mangueira de jardim. Então, essa mangueira de jardim, ela é feita de borracha. Um tipo de borracha especial que aguente a passagem da água, a pressão da água. Mas, principalmente, que ela seja maleável para ser guardada, assim, enrolada. Então, essa propriedade de maleabilidade, algumas substâncias específicas têm aplicação. Na próxima cartela, nós temos a propriedade de ductibilidade. Dúctil é toda aquela substância que pode ser transformada em fio. Então, nós temos como exemplo o cobre. O cobre, por enquanto, ela é a substância mais barata e a melhor substância para se transformar em fios muito finos que a gente verifica em sistemas elétricos. Mas, pode haver também outro tipo de aplicação quando eu quero uma maior resistência. Por exemplo, o ferro. O ferro, ele é considerado ali o mais resistente para fazer arames. Existe arame de cobre? Existe. Mas, não é tão resistente quanto o ferro. E quando é que eu vou utilizar arame de cobre ou, aliás, arame de ferro ou fio de cobre? Então, dependendo da aplicação que eu vou ter na minha substância, na minha finalidade. Passando a nossa cartela, nós temos a próxima propriedade que vem a ser a densidade. Gente, na tabela periódica, quando vocês observarem, na tabela periódica, cada elemento químico tem a sua densidade. E é uma propriedade específica importante. Por que ela é importante? Porque essa densidade vai caracterizar a minha substância. Então, o alumínio, ele tem uma densidade, você percebeu naquele nosso exemplo. A água tem uma densidade, o óleo tem uma densidade, o ferro, ele é mais denso que o alumínio. Tanto que se eu considerar uma barra de ferro e uma barra de alumínio, eu tenho certeza que a barra de alumínio, ela vai ser mais leve. Então, a densidade, ela caracteriza aquela substância. E a densidade, ela tem uma reação. Aliás, ela tem uma relação. Essa relação é da massa, daquela substância, com o volume. A relação massa-volume vai me dar um número, vai me dar uma dimensão, que a gente chama de densidade. Recapitulando, óleo e água não se misturam. Mas por que eles não se misturam? Agora eu sei que eles têm densidades diferentes. Por que a água do Rio Negro e a água do Rio Solimões não se misturam? Porque eles têm densidades diferentes. Ele não tem só cor diferente, eles têm densidade diferentes, eles têm pH, que é o grau de acidez, que é diferente também. Esse grau de acidez entre um rio, o Rio Solimões e o Rio Negro, eles não se misturam. E ali também nós temos a diferença de temperatura. Além das substâncias dissolvidas, que no Rio Solimões nós temos mais substâncias inorgânicas, mais minerais. E nas substâncias orgânicas nós temos mais no Rio Negro, por isso que ele tem essa característica, a cor mais escura. Então vejam que essas características, essas propriedades, elas fazem com que a minha substância seja caracterizada. Então só você me falando das propriedades, eu já consigo dizer, ah, isso aqui é um metal. Ah, isso aqui é um plástico, isso aqui é um polímero. Então essas diferentes substâncias, elas têm propriedades também diferentes e bastante específicas. Na próxima cartela, nós vamos ter aí um exercitando. No exercitando, diz que, sabe-se que a densidade do gelo, ela é 0,92 gramas por centímetro. Você já notou a densidade do gelo. A do óleo é 0,8 gramas por centímetro. E da água é 1 grama por centímetro. Gelo 0,92, óleo 0,8 e água 1 grama por centímetro. Aí a partir desses dados, podemos afirmar que, abaixo estão todas as alternativas que você vai analisar. Eu quero saber qual é a posição de cada um desses itens, desses componentes, cada uma dessas substâncias. E eu preciso que você desenhe esse esquema, porque você desenhando, você consegue identificar. Só lembrando que para padrão, isso é para o estudo da química, tá? Para padrão, nós temos a densidade da água como sendo 1. Isso é padrão. O óleo e o gelo, eles também têm densidades diferentes. Mas a gente sempre vai se guiar, se padronizar pela densidade da água. Então, a água como sendo densidade 1, você vai montar. O gelo e o óleo também, você vai montar. E uma dica muito interessante, uma dica que você tem que guardar. Essa dica diz que a densidade menor daquela substância vai fazer com que a substância fique flutuando no meu sistema. Então, se eu tenho uma substância com uma densidade menor, aquele componente vai ficar em cima. Ele não vai para o fundo. Para o fundo, só ficam no becker aquelas substâncias que fazem uma densidade maior. Então, aqui no nosso quadro digital, nós vamos mostrar, então, qual é a resposta correta. Quando surgir uma questão desse tipo, eu recomendo que você faça o esquema, desenhe. Se tiverem dados, se houverem a presença de algum tipo de informação, desenhe. Não custa nada. Desenhe, coloca o dado ao lado e você analisa aquela figura de acordo com o comando que a questão está aí pedindo. É melhor a gente, às vezes, perder algum tempinho, um minutinho desenhando para poder compreender a questão do que a gente olhar a questão e já ir marcando direto. E sempre lembrando, se puder, leve lápis no dia. Leve lápis, lápis comum mesmo. Leve lápis apontado, bonitinho, para que a gente não perca muito tempo refazendo as questões. Mas vamos lá para a nossa cartela. Vamos resolver. Analisando aqui. Na alternativa A, o gelo flutua no óleo e na água. Aqui ao lado eu vou desenhar, tá? Desenhar o becker. Os dois sistemas, né? Desenhando aqui os dois sistemas, os dois líquidos. E aqui eu vou representar o gelo. Aí tu faz a pergunta, mas por que a professora fez a representação do gelo ali no intermediário? Vamos observar a questão? Aqui me diz que a temperatura, aliás, a densidade do gelo, eu vou até circular. É de 0,92. Observe esse dado, hein? Aqui, 0,8, ele está se referindo ao óleo, ao componente do óleo. E a água, aqui, é uma densidade de 1 grama por centímetro cubo. Então, qual foi a dica anterior que eu te dei? Aqui em cima, sempre vão ficar os menores componentes, as menores densidades. E embaixo, anote no seu caderno, isso é importante para você relembrar, tá bom? Vão ficar as substâncias que têm uma densidade maior. Então, olha, essa dica é muito importante. Por que a barra de alumínio, ela ficou aqui embaixo no meu becker? Porque ela tem uma densidade maior, ela é um metal. Já o gelo, a gente consegue perceber que ele flutua na água. Então, ele tem uma densidade que é menor do que a da água. Menor, porém, a gente está observando aqui que a densidade do óleo, ela é uma densidade que é ainda menor. Então, essa densidade que é ainda menor que o gelo, ela vai ser uma densidade que nós vamos classificar aqui na superfície. Então, aqui na superfície, vou escrever no cantinho aqui, nós temos o óleo aqui na superfície. Aqui no intermediário, entre 0,8 e 1, nós temos a densidade de 0,92, que é a densidade do gelo. Então, essa densidade do gelo aqui, aqui, essa densidade do gelo é a densidade intermediária. E, por último, a maior densidade que nós temos presente no nosso sistema é a densidade da água. Então, essa densidade da água que nós temos aqui caracteriza como uma substância mais densa. Então, pelas nossas alternativas, eu tenho o gelo flutua no óleo? Não, o gelo não flutua no óleo. O gelo afunda no óleo? Sim, e flutua na água. Então, essa alternativa aqui, ela é a mais acertada, mas eu ainda não vou marcar, tá? Eu tenho que analisar todas para poder ter a certeza de marcar a questão correta. C, o gelo flutua no óleo? Não, isso aqui não é possível o gelo flutuar no óleo por causa da densidade dele. Porém, ele aqui, o gelo afunda na água? Não, o gelo não vai afundar na água por causa da densidade dele, não é? A gente acabou de analisar. O óleo flutua sobre a água? Ok, essa aqui está correta. Essa alternativa aqui está condizente. O gelo, ele flutua sobre o óleo? Não, por conta da densidade. O óleo tem a densidade menor. A água flutua sobre o gelo? Eita, essa daqui não, essa daqui não. E afunda? A água afunda sobre o óleo? Também não. Não é possível, né? Não é possível isso acontecer. Então, significa que a resposta que nós temos correta é a alternativa B. Vamos marcar na certeza a alternativa D. De acordo com os dados que nós tivemos no problema, nós tivemos, então, a alternativa B como sendo a alternativa mais correta. Tudo bem? Ok. Manda suas dúvidas para a gente. Manda sua dúvida e fica também ligadinho nessas alternativas que nós estamos marcando aí. Geralmente, isso já é um dado de experiência. Geralmente, nós temos aí questões no Enem que caem nesse mesmo formato. Então, essa questão aí, ela é uma questão que é um fato. Essa questão é um tipo de questão muito frequente de constar na nossa prova do Enem. Tá ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa manhã de sábado. Assim como foi proveitosa para vocês, foi proveitosa para a gente também. Porque cada vez que a gente tem turmas participando, professores empenhados, a gente se motiva. Então, a gente acha que está distante a prova, vai ser agora em outubro, mas não. A prova está aí. E quanto mais a gente se preparar para essa prova, melhor, mais segurança a gente vai ter. E nunca, nunca desista desse sonho. Se não for dessa vez, não tem problema. A gente pode tentar de novo com uma experiência maior. Mas o que é mais importante? A gente nunca pode desistir de um sonho que a gente tem. Porque esse sonho é o que vai motivar a gente a ir para frente. Tá ok? O meu contato, ele vai ser deixado se você tiver alguma dúvida. O meu contato está aí na telinha. Então, professor, se você também tiver alguma dúvida, quiser preparar alguma aula, quiser algum tipo de material, pode entrar em contato com a gente também. Ficou alguma dúvida dessa aula, pode entrar em contato com a gente também. E você, aluno, manda e-mail, se quiser mandar e-mail com sugestões, com temas da aula que vocês estejam precisando também, pode mandar e-mail. Professor, eu preciso de um tema, eu não estou entendendo bem esse assunto, eu queria uma revisão. Pode mandar também essas sugestões aqui, tudo é bem-vindo no que seja para melhorar a qualidade das nossas aulas. E a gente vai ficando por aqui. E no sábado que vem a gente vai ter aula de física com o professor Newton. E também vou contar com a participação de todos vocês. Quero todo mundo ligadinho no sábado. Professor, professora que está presente, muito, muito obrigada. Diretora, supervisora pedagógica que também estejam com a gente, muito, muito obrigada pela sua participação. E assim a gente vai encerrando mais uma transmissão, agradecendo a participação de todos. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.